O workshop de hoje vai ser sobre como a gente tem uma música de qualidade dentro da igreja. Vocês estão cientes disso, né? Quem aqui toca em algum ministério de louvor, toca em alguma banda? Todo mundo? Todo mundo toca, né? O workshop de hoje, assim, vai ser uma conversa, tá? Então, vocês vão participar. Se ninguém falar nada, a gente fica em silêncio aqui. Então, beleza. Então, a gente vai abordar alguns temas aqui. Execução, educação musical, arranjo dentro das músicas, repertório. A gente vai conversar. Todo mundo, então, toca em algum ministério de louvor. Ou toca em alguma banda, né? Tem baterista, violonista? Eu gostaria de saber cada instrumento de cada pessoa. Violão? Violão? Bateria. Você? Baixo. Legal. Todo mundo de violão. Então, vai ser bem legal que a gente pode abordar algumas coisas aqui. Como eu toco violão também, então, os arranjos que eu faço são voltados mais para o violão. Eu toco muito violão e voz sozinho, então, geralmente os arranjos são voltados para violão. Então, beleza. Então, vamos lá. Então, como que a gente pode ter uma música de qualidade dentro da igreja? Antes de começar tudo, eu vou começar tocando uma música. Uma música, acho que, bem conhecida, assim. Eu procurei pegar uma música que todo mundo conhece. Para a gente ver como que a gente pode trabalhar a música. Como que a gente pode deixá-la mais bonita. É uma música simples. Chamada Tu é Soberano. Tu és Soberano sobre a terra, sobre os céus Tu és Senhor. Absoluto. Absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Mas apesar de esta glória que tens, Tu te importarás comigo também. Tu te importarás comigo também. E esse amor tão grande Eleva-me, amarra-me a Ti. Tu és tremendo. Você é nosso que esqueceu. Tão grande Eleva-me Ao mar Ao miate Tudo és tremendo Beleza? Todo mundo conhecia essa música? Então Essa é uma música bem simples A gente escuta ela sendo tocada Bem normalzinha assim Durante a Workshop que eu vou falando o que eu fiz O que a gente pode fazer Então o primeiro ponto é a execução A gente tem que ter Um mínimo de técnica Para conseguir executar O que é proposto dentro do grupo Executar Para a gente que toca violão, executar os acordos Alguma conversão Alguma frase que tem no meio da música Para o baterista Conseguir Seguir dentro do andamento Dentro do groove Para o baixista Também Conseguir executar Sem perder o andamento Então a gente precisa de um mínimo de técnica Para a gente executar Aquilo que é proposto dentro do grupo E Como que a gente consegue essa técnica? É só estudando mesmo Não tem outro jeito É sentar Tirar Dedicar um tempo Para estudo Tirar um tempo Para treinar Esse instrumento Estudar Coisa Específica Aquilo que a gente vai usar Às vezes não adianta A gente A gente toca em algum ministério Toca em alguma banda Mas a gente começa A treinar um tanto de coisa Que não tem nada a ver Começa a treinar Mas você não vai usar isso Então é tipo assim Treinar a coisa que você vai usar Dentro da música Eu aprendi isso No instrumento de guitarra E eu aprendi muito isso na guitarra Porque às vezes eu ficava treinando Two hands Treinando tapping Mas acabava que eu não usava isso Então a gente Especificar o estudo Para aquilo que você vai usar mais Para o baterista também Você não vai ficar treinando Os treinos rápidos Que você nunca vai usar Você não vai ficar treinando Coisa Que você não vai utilizar Dentro do conjunto Que você toca Então assim Você economiza tempo Treinando coisa específica E você ganha qualidade Para o conjunto Que você vai estar tocando Então assim A primeira coisa Para a gente ter uma música legal Dentro da igreja É a técnica É a gente conseguir executar Dentro desse primeiro tópico Também da execução É o mínimo de conhecimento O mínimo de conhecimento Para quê? Às vezes a gente tem harmonia lá E tem algum acorde invertido E a gente não consegue A gente não sabe como que é Tem um mi com baixo Em sol sustenido Não, como é que é isso? Eu vou fazer só o sol sustenido maior Aqui E dá errado Quando você vai Tocar com baixo Tocar com harmonia Para o baterista A música é em 3x4 Ele não sabe o que é 3x4 Daí fica complicado De ele conseguir Até para a contagem mesmo A música às vezes é em 3 O cara conta 1, 2, 3, 4 Mas a música está em 3 A música é 1, 2, 3 1, 2, 3 Então assim O mínimo de conhecimento De harmonia De compasso Nem precisa ser de leitura Mas pelo menos de cifra Para todo mundo tocar A mesma harmonia Todo mundo Que está dentro do grupo Está tocando a mesma harmonia Para a gente Para poder ter o desenvolvimento Das ideias Então assim O primeiro passo É a técnica E o conhecimento É ter o conhecimento mínimo E uma técnica também Mínima para conseguir executar Beleza? Fique à vontade O que acontece muito Dentro do Ministério de Louvor Do grupo de louvor É que às vezes As pessoas Não são capacitadas Para estar ali Às vezes o cara é Sei lá Advogado Mas quer tocar E não pega nunca No instrumento Não sabe nada Mas quer estar Tocando lá na frente Porque é legal E é complicado Então Já dá uma caída No grupo já Porque não tem Um mínimo de conhecimento Não tem um mínimo de técnica Para conseguir executar O que é proposto Dentro do grupo O segundo tópico Alguém Alguma pergunta A gente vai ter que participar Gente Senão eu vou ficar falando Sozinho aqui Eu vou gastar tudo Alguma pergunta Em relação a esse primeiro ponto Assim A técnica Como que a gente pode estudar Como que A gente pode Ganhar conhecimento básico Vocês tem alguma pergunta Sobre isso? Está tranquilo? Eu queria fazer uma pergunta Os dados de bateria É difícil achar Sobre o que? Os dados Lá no Cifra Club Já tem agora A gente já começou A montar A aula de bateria Que já tem a tablatura Lá A gente já tem Toda a parte Da bateria escrita A aula Ensina como ler A tablatura de bateria Então lá no Cifra Club Você pode encontrar Algumas aulas já Na verdade Já tem bastante aula Mas assim O baterista Ele Tem que estudar As coisas básicas Os rudimentos Os paradidos Para conseguir Estar acompanhando Groove Eu sempre falo Com baterista Que toca comigo Groove é muito importante Sabe? Às vezes a gente Isso já está dentro De educação musical Que é o segundo ponto Que eu vou falar aqui Também Mas enfim Voltando aqui Na técnica E no conhecimento Nessa música Que eu toquei Eu coloquei As coisas Que eu treino E que eu conheço Para ela poder Ficar melhor Então aqui Já falando sobre isso Também Sobre conhecimento Aqui eu usei Uma afinação diferente Não é afinação padrão A afinação Que está aqui É uma afinação Chamada Dead Gadge Então aqui Como eu coloquei O capo aqui Ela ficou O violão aberto Ficou um B maior Então a afinação Funciona assim É Ré Lá Ré Sol Lá E Ré Então já deu Um outro clima Para a música Já né Depois eu vou tentar Tocar ela Na afinação normal Só para vocês Sacarem Então o Eu vou falar Como se não tivesse Com o capo Então o Ré maior Ficou assim ó Tu és soberano Sobre a terra O C menor Então já deu Um outro som né Já deu Uma outra cara Para a música É E essa afinação Ela é legal Porque ela te dá Um leque gigante Assim Para a melodia Igual na introdução Que eu comecei Dando um pouquinho Da cara da música Aqui eu entreguei Um pouquinho A música Essa afinação Facilitou isso De eu soltar De ficar andando Com a melodia E de preencher Como eu toco Violão e voz Faço isso muito Sozinho Sem a banda Então eu tento Preencher ao máximo E essa afinação Já dá Essa preenchida Que eu preciso Isso está dentro Da parte Do conhecimento E dos recursos Que eu vou falar Mais para frente A segunda parte Aqui ó Educação musical Isso assim É o principal Dentro do conjunto Para a gente ter Uma música de qualidade Dentro da igreja Para a gente Não só dentro da igreja Mas dentro de qualquer grupo Que você estiver tocando Educação musical É importante demais A gente precisa entender A função de cada instrumento A função do teclado A função da guitarra A função do baixo A função da bateria O que acontece muito Dentro dos grupos Eu não sei se no ministério De vocês acontece isso Mas De o guitarrista Querer solar toda hora O baterista Querer fazer virada Toda hora Utilizar prato Toda hora O baixista Não seguir o bumbo Não seguir o groove Então vira uma bagunça O guitarrista Querendo solar O violonista Também Enche a mão E isso Para o conjunto É muito ruim Para o conjunto É muito ruim Quando cada um Não entende A função do seu instrumento A guitarra Não precisa ficar Solando toda hora Em algum momento Na parte toda Do louvor Da apresentação Vai ter algum solo Lá que é legal Uma introdução O baixo Ele precisa Seguir o bumbo Precisa seguir O groove da música Para dar o chão Não fazer virada No baixo Toda hora Que fica estranho Bateria também Você está lá As vezes é difícil Para o baterista Seguir só nisso Ele quer E vira uma bagunça No meio do violão Que já vai estar Fritando Então A educação musical Para o conjunto É muito importante Para você limpar A música Para você Conseguir deixar A música bonita Conseguir deixar livre Para o vocalista Cantar É importante Cada instrumento Entender a sua função O violão Por exemplo Sempre seguir O ritmo da batera Se a batera está Tipo assim Eu estou seguindo A mesma levada Da bateria Não adianta Não adianta A bateria Estar E eu Estar Já não vai encaixar E já vai começar A sujar a música Já vai começar A cruzar O baixista Já não vai entender Nada E já vai começar Então Você entender A sua função Dentro da banda Dentro do conjunto Ajuda muito No resultado final Às vezes É difícil Para o baixista Por exemplo Só ficar O cara quer morrer Nossa Tem que dar um slave Aqui Tem que fritar Tudo que eu aprendi Onde que eu vou usar Mas A música E o conjunto Você tem que respeitar Isso Você tem que ter Essa educação Porque não é Um solo teu Não é um show teu Ali está sendo Está sendo Apresentação Está sendo grupo A música está sendo A música é mais importante Do que o teu baixo Ou do que A tua virada Violenta na bateria Ou do que o solo No violão Na guitarra Então isso é importante demais E que Assim Eu vejo que Quando eu vou tocar E fico reparando assim Que é muito difícil De ter educação musical Dentro do grupo Dentro do conjunto Alguém aqui Passa por alguma coisa Assim No seu ministério Algum baterista Que fica fazendo pirada Toda hora Hã? É Já cortaram Já o cara É engraçado De vez em quando Eu falo com Baterista Que toca comigo Assim Falo Véi Virada Só Antes do refrão E depois Assim Só pra dar Uma limada No cara Pra ele entender Porque senão O cara solta Toda hora E fica Complicado Sabe Porque suja Muito a música Quando a gente Vai gravar Você vai gravar Alguma coisa No estúdio É gravado Instrumento Por instrumento As vezes O baterista Não pode fazer Nem isso aqui Ele tá As vezes O produtor Corta até Esse Não, não Deixa mais reto Porque ele já Tá pensando No conjunto Todo da música Ele já Tá pensando No resultado Final E um negocinho Que ele Que ele fizer a mais As vezes pode Cruzar com o violão Que vai estar Fazendo um ritmo Ou com o baixo Que vai fazer Uma virada Na hora Ou com a própria Melodia Da voz Não sei Então Essa parte Da educação musical É importante Demais Alguém tem Alguma pergunta Sobre isso? Ou comentar Alguma coisa Que passe Na sua banda O povo tá muito Chimido aqui Começar a dar brinde Pra quem Pra quem perguntar Eu vou dar um brinde Forte Doze anos É muito novo O que é legal Assim As vezes É você Você apresentar Outras baterias Pra ele Cara Escuta esse DVD Que legal Olha só Como que o batera Tocando Ele tem uma referência Uma referência Legal De um cara Que Pô Verdade O cara não faz Tanta virada O cara toca Mais fraco De você apresentar Referências boas Porque as vezes A referência Do cara É só uma As vezes Ele tem uma referência De um cara Que toca metal Que toca rock E que é muito forte A mesma coisa Com violonista Ou com guitarrista Cara Escuta isso aqui Que é legal A parte de Da gente escutar Também A música A gente não evolui Só tocando Só estudando Só treinando A gente evolui Também ouvindo Então escutar Um disco De um cara Eu escuto Um monte de John Mayer Que eu acho Legal pra caramba Então assim Eu vejo Tanto que O baixo Fica no groove O batera Fica no groove Assim É um negócio As vezes Só Um negócio Simples Assim Mas que Com o conjunto Vai preencher Pra caramba Quando você coloca A guitarra Quando você coloca O teclado Isso Isso ajuda muito Deixa eu te dar um brinde Só o que eu falei Na verdade Assim A proposta de hoje É a gente ter uma conversa Mesmo Pra gente expor As dificuldades De vocês Que vocês passam Nos grupos Eu consegui Compartilhar com vocês Aquilo que eu Que eu tenho vivido De música E tal E aprender também Com vocês Com a situação Que vocês passam Vou mandar aqui Então a parte De educação musical É Tipo assim Importante demais Dentro do conjunto De você entender A função Do teu instrumento Você executar Só aquilo que Que o violão Tem que fazer As vezes até Você pega em show De jazz Por exemplo O cara As vezes não toca O guitarrista Tá lá assim Porque Se ele tocar Vai atrapalhar Então as vezes Ele tá só lá E ele vai tocar No solo Só dele No tema Sabe Então é difícil Pra Pro músico Entender isso Eu como guitarrista É difícil Pro guitarrista Entender isso Então tá Recursos Essa parte Que é legal Então eu falei Sobre execução A gente tem O mínimo De técnica E o mínimo De conhecimento Pra Pra Executar Aquilo que é proposto Dentro do grupo Dentro da música Educação musical A gente entender A função Do nosso instrumento Respeitar A vez do outro Respeitar Cada instrumento Não sujar demais A música Não querer aparecer muito A gente fazer O que tem que fazer Dentro da música Essa parte De recursos É a parte Como que a gente Pode Criar Dentro da música Como que a gente Pode Deixá-la mais legal Deixá-la mais bonita Então a primeira Coisa Assim Que Como aqui tem Mais violonista Vou dar mais Ideia de violão Assim Pra gente fazer Mas Esse conceito De ideia De recursos A gente pode Aplicar na banda Toda Então a primeira Coisa É A gente procurar Dentro de alguma Afinação diferente É difícil isso A gente usa pouco Com isso Brasileiro usa Pouca afinação Diferente Americano já usa Muito O violão de aço É mais É mais popular Assim lá A gente procurar Com afinações Diferentes A gente dar Uma cara nova Pra música Às vezes Nem precisa mudar Tudo Igual eu mudei aqui Às vezes Uma 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 nota Uma corda Só Já vai dar Uma solução Legal Assim Pra música A primeira Idéia Então Tentar Dar uma mudada Na afinação A segunda Idéia É Reharmonizar A música A gente tem Que ter cuidado Também Pra isso Na reharmonização Pra às vezes Não querer Pirar demais Assim Colocar muito Acorde E daí você vai Ferir a melodia Da música Colocando muito Acorde Muito acorde Então às vezes Trocar um acorde Por outro Que já dá Uma outra cara Sabe Uma outra cara Legal pra caramba Então assim Falando Voltando aqui Na afinação Quem conhece Essa música Que eu toquei Todo mundo Conhece Tu é Soberano Todo mundo Vocês gostaram Ficou legal Né Assim Então Eu nem Acrescentei Outros acordes Aqui Eu coloquei Ela normal Assim Bem normal Só mudei a A versão E já Deu uma outra Cara Tentei fazer Uma introdução Aqui Diferente Depois ela Segue normal Lá no final Dela Eu coloquei Uma coisa Que chama Motivo Que é muito Legal isso A gente usar O que é o motivo O motivo É como se fosse Uma frase Ou Um riff Um solo Que é marcante Dentro da música Que vai se repetir Ou por exemplo Acende fogo em mim Que tem O mesmo motivo Durante a música Isso é um motivo Que tem no começo Tem no meio Depois tem no meio De novo Depois tem no final Depois volta E sempre vai voltar Nesse solinho Então isso é um motivo Né Então eu procurei Colocar isso Nessa parte aqui Esse amor Tão grande Revela-me Amar-me A ti Tu és tremendo Aqui ó Esse já saiu Da música Já E deu uma cara Diferente Eu fico Repetindo a mesma Mesma coisa Aqui no violão Pra ficar Marcado isso E volto Depois E esse amor Tão grande Eleva-me Amar-me A ti Tu és tremendo Você viu que eu saí Pra fazer um motivo Diferente Pra depois voltar Então isso já deu Uma cara diferente Na música Já Já Colocar um melodinho Na voz Então são coisas Básicas Que você tocando Já vai dar Uma diferença É diferente Você chegar com Rezão Vai ficar Caretão Então Tudo simples Aqui Só mudei a afinação Coloquei um motivo A mais No meio da música Que já deu Uma outra cara Alguma pergunta Alguma pergunta Sobre isso aqui Sobre essa música Sim Sim Vou mostrar um exemplo Aqui Essa música Em Todo Tempo Eu Vocês conhecem? Em todo tempo eu Aqui ela tá em sol menor Música simples Eu coloquei, mudei a lá pra sol Pra gente ter um bordão em sol aqui Então olha só Daí eu peguei Usei a ideia de novo do motivo Que na verdade aqui vai ser um riff Um groove pra seguir tocando a música toda Em todo tempo eu Louvarei ao Senhor Sempre estará nos meus lábios O Seu louvor Em todo tempo eu Louvarei ao Senhor Sempre estará nos meus lábios O Teu louvor Alegracia No Senhor A minha alma Então assim, mudei uma corda só A afinação aqui tá normal Só mudei A lá Que virou sol Pra quê? Pra fazer esse Música Isso vai ficar a música toda É um groove da música Que fica muito legal Tocando com banda, cara Porque você já tem o groove pronto E a bateria só Baixo vai Quando você já tem o groove da música Facilita demais Porque tá pronto, sabe? Já tem o groove Que é esse aqui Então o resto Só complementa Então outro exemplo aqui Essa música também É uma música simples Que eu Dei uma cara nova pra ela Usando um negócio simples Mudei a corda só Que era lá Coloquei em sol E fiz esse groove Só isso Daí a gente já vai adaptar No tom Se for uma mulher, por exemplo Ou se for Um outro cara Que não canta nessa região Daí você já tem que adaptar Às vezes colocar um capo Você tem uma ideia Você tá arranjando uma música Lá na tua casa Daí a gente chega Pro grupo, por exemplo Fala, nossa, gente Fiz isso aqui Daí a mulher vai cantar E fala, nossa Tá ruim pra mim Às vezes você coloca o capo Vamos subir aqui Isso aqui ficou legal? Ficou, massa, legal Não, não ficou Vamos ver então Vamos tentar Então, assim Tentar Às vezes o capo funciona muito Eu uso muito pra mim O capo Pra eu cantar Às vezes eu pego Num dia assim Que eu tô tocando Daí no outro Já não sinto que a música Tá nesse tom Às vezes eu dou uma Arredada Pra não mudar Tudo aquilo que eu fiz Às vezes eu pego E coloco o capo aqui O importante é você Ter uma ideia inicial Igual o groove aqui Que é uma ideia inicial Essa é uma música Não é pra tocar sozinha No violão Uma música é pra tocar Com banda Então eu já tive Uma ideia inicial do groove E vai ficar mais fácil Da banda complementar Do baixo Ele ouvindo isso Vai ficar mais fácil Do que você pegar Vamos tocar em todo o tempo? Vamos E agora? Nossa Não sei Daí você faz o simplesão Mas como já tem a ideia Do groove Já Já fica mais fácil Outra pergunta No caso da afinação Eu não usei Deadhead Pra tocar No groove Mas se eu precisar usar Eu vou ter que mudar A afinação de baixo Não Não Você vai mudar Você é violonista Você vai mudar O violão Pra você ter Um som diferente Dentro do violão Vou mostrar outro exemplo Eu gosto muito De Deadhead É Ela dá um outro som Pra Você sente assim Igual Escutei já Alguém falando Não Parece que tem dois violões Quando você está tocando Porque Você dobra Você vai ter Três ré Você vai ter Dois lá Então isso já dá Parece que tem dois violões Tocando Então assim É um recurso Pra deixar a música Mais bonita Então são esses poucos recursos Que no conjunto Fica legal Sabe Às vezes o teclado Fazer uma frasezinha Assim Vai dar Oh que doido Sabe Só antes de mostrar A música Em Deadhead Vou Mostrar outra coisa Isso tudo dentro De recursos Tá Eu falei de Às vezes Você Reharmonizar a música E você pode fazer isso De uma forma simples Mudando uma nota Só Mudando duas notas Né Daí Por isso que Eu passei pelas etapas De ter um mínimo de técnica Um mínimo de conhecimento Pra você saber mudar Um acorde Essa música Seja engrandecido Ó Deus da minha vida Tu és o Deus da minha salvação O refrão Aleluia Te louvo Pois sei Que sou Em todos É Senhor Aleluia Te louvo Vocês sacaram Essa mudança De uma nota só Que já deu Um outro clima Já né A gente Na verdade Aqui O que Sempre é tocado Nessa música É um ré maior Aleluia Te louvo Eu substituí o ré Pelo si menor Que é a mesma coisa Mas olha só Eu vou fazer a primeira vez Com ré E depois com si menor Aleluia Te louvo Pois sei Que sobre todos É Senhor Aleluia Te louvo Né E dentro desse menor Você pode acrescentar Outras notas Deixar ele mais aberto Né Aqui ó Vou colocar um Anona aqui Aleluia Te louvo Te louvo, eu sei que sobre todos é Senhor, aleluia, te louvo. Já deu uma outra cara, só mudando uma nota. Então, esse é um outro recurso. Aqui a gente está fazendo só o violão, não fica o negócio tão... Mas quando você está no grupo e você dá esse sim menor com o tecladão lá, com o baixão dando cisão, você já quase cai. Era um ré e o cara botou um sim menor aí. Então, às vezes um acorde já dá uma outra cara para a música já. Outra pergunta dentro disso aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Esses tipos de afinações, eles são também definidos? Eu nunca toquei pontos mudando afinação. Nem sabia que era... A gente tem... Existem alguns padrões, sabe? Dead Gage é um padrão muito usado. Mi aberto, às vezes a... Afinação aberta, geralmente ela funciona para um tom. Igual, por exemplo, o Dead Gage funciona para ré, né? Você coloca o capo, funciona para mi, coloca um capo mais à frente para fá. Ela funciona geralmente para um tom. Então, é difícil você modular a música para você... Às vezes a música tem dois tons ou tem empréstimo modal, um acorde diferente, né? Que vai sair dentro daquilo que a gente conhece. Então, às vezes não é legal de você fazer isso. Mas, às vezes, existem alguns padrões. Às vezes eu faço muito de mudar um bordão só. Eu mudo muito a lá para sol, né? Para você ter outro recurso também. Igual, por exemplo, nessa outra música aqui. Eu mudo muito a lá para você. Sou de ouvir Tua voz E sentir Teu amor Sou de pronunciar o Teu nome Os meus medos se vão Minha dor, meu sofrer Dois de pasto inundas Meu Senhor Jesus, que doce nome Mudei só uma corda só Mudei só a lá pra sol de novo E já dei uma outra cara aqui, ó Que eu fiz uma introduçãozinha, né? Deixando o sol soar Daí você tem que estudar os acordes dentro dessa Que já vai mudar Não, o Mi fica... Usei aqui às vezes Coloquei o baixão aqui Só no toco, né? Só no toco, mas o Lá solto aqui Igual o Ré ficou aqui, ó O Dó, né? Sol Sol com o baixo em Si, ó Pra que você correu pra cá, né? Então a gente teve que mudar Que doce nome o Dó Que transforma o Lá menor Já vira quase um Mi, né? Já vai mudar Só que dentro disso você ganha, por exemplo, igual o Ré O Ré pode ficar com essa cara aqui, ó Então, assim, uma corda que você muda Você já tem um recurso já pra... Pra fazer uma introdução mais legal, né? Isso, assim, falando o violão de frente, né? Às vezes fazer voz violão, né? Você não precisa sempre ter o recurso no violão Às vezes pode ser a guitarra Às vezes pode ser um piano Que vai fazer alguma coisa diferente Aí eu tô dando ideia mais de violão aqui Porque a gente tá entre violonistas E porque eu uso mais isso Vou dar outro exemplo da Dead Dead Só pra vocês verem que legal que fica É meio chato isso Porque às vezes fica afinando demais, sabe? Isso na hora de tocar não é muito agradável, não Eu passo um aperto Tenta afinar sempre mais rápido, assim Mas é meio chato O legal seria se você tivesse Dois rolões Já deixar um em Dead Dead Já deixar um outro Com bordão em solo É meio chato isso Essa música aqui é Espírito Tente Minha Vida É uma música que eu conheci também Eu procurei dar um motivo no começo dela Que eu vou repetir depois Então sempre tentando usar a ideia do motivo Colocar uma afinação diferente Que vai dar uma cara legal Meu Espírito Enche a minha vida Enche-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser Espírito Enche a minha vida Enche-me do Teu poder Pois de Ti eu quero ser Espírito Enche o meu ser As minhas mãos Alta Beleza? Dei uma outra cara para a música Vocês conhecem essa música? Ela é bem simplesinha assim, né? A forma de ser tocada Então aqui Vocês notaram o motivo Que eu dei aqui Já dá uma sofisticada na música Dá um clima Entrou um negócio diferente Então são recursos Para a gente usar Para melhorar a música Oi Oi E ter ideia de fazer Essas melodias Está falando? Eu tenho ideia Para montar isso aí Você dá bastante escala Esqueci a palavra Esqueci a palavra Para o dedo Esqueci a escala É Desintervalos Você dá bastante intervalos Em cada acorde Para eu tentar Botar isso aí Para eu tentar Afinação de outra acorde Não uma acorde Você afina o diferente É Geralmente Estudando intervalos Não Igual por exemplo Eu estudo a afinação Igual a Dead Gued Eu mudei aqui Eu vou estudar Como funcionam os acordes Dentro dessa afinação Igual aqui por exemplo Aqui está com o cabo Mas eu vou falar Pensando em Ré O Ré seria aqui Aqui eu tenho um Ré Mi menor Fá tenido menor Sol maior Lá Então assim Eu vou estudando os acordes Para ter liberdade Não é uma coisa assim Tipo Mudei a afinação E agora Então Eu vou estudando os acordes E estudando Como que fica a escala Aqui dentro também Sabe Só dá uma Eu vou estudando também A escala Dentro dessa afinação Igual por exemplo Eu sei que tem a melodia Que está dentro aqui Essa corda A outra E aqui eu vou Cater a escala Como que fica nessa afinação Porque é diferente Você não vai mais ter o mesmo shape Então dentro disso Eu começo a criar Esses padrõezinhos Tipo Legal Se eu faço um Sol Por exemplo Eu quero colocar uma nona Sétima maior E eu vou estudando os intervalos Dentro dessa afinação Mudou a afinação Mudou os acordes Mudou tudo Então É legal de você Focar por exemplo Vou mudar a afinação De uma corda só Botar o bordão de Lá em Sol Vou estudar como é que vai ficar Os acordes Aqui nessa afinação Mudou duas cordas Tem que estudar Então assim É estudado Eu não vou saindo Tocando assim na tora Tipo Vou adivinhar Aqui o que vai Então você tem que estudar A afinação Para entender E para ter E para você Saber tocar As outras músicas também Sabe Eu gosto muito Da Edged Então eu fico mais confortável De tocar nela Na Sol também Que eu mudo o bordão De Lá para Sol E muda a Mizinha para Ré Me sinto confortável Foi porque eu fui estudando Dentro dessas afinações Então beleza Alguém tem mais alguma pergunta Dentro disso? Dentro de ideias Recursos Possibilidades? Dentro de ideias Et fonctionais Compr yêu Apoio Efe Além Apoio 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 Legenda Adriana Zanotto 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 E a última parte que eu acho muito importante é a parte de repertório Isso aqui é uma ideia que eu dou sempre e é uma ideia que eu uso O que acontece? Você nunca grava música, você nunca faz nada de novo no arranjo, você só toca a música, você só passa a música, igual o pessoal fala. Então, isso é muito ruim porque você nunca vai criar nada, você nunca vai ter algo legal assim, você só está passando a música. Então, sempre quando eu vou dar um workshop sobre isso, eu falo sobre o repertório ser montado. Então, no primeiro ensaio, você ensaiar duas músicas. Durante uma hora, você ensaiar só duas músicas. Você vai ter tempo para criar, você vai ter tempo para gravar a música. Você vai ficar duas horas tocando só duas músicas, então você vai gravar aquilo que você vai estar tocando. Daqui duas semanas, você vai lembrar daquilo que você tocou, porque você ficou só duas horas só tocando aquilo. E você vai ter mais qualidade nesse ensaio. Então, é chato no começo. Um ensaio só para duas músicas. Nossa, chato para caramba, mas você nunca mais vai esquecer aquele arranjo. Eu faço isso com a minha banda. A gente começou tocando três músicas no ensaio e duas músicas no ensaio. Repetia, 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 montava arranjo, repetia, repetia. No outro ensaio, mais duas músicas. Então, em dois períodos de ensaio, a gente só tinha quatro músicas. E no outro ensaio passava tudo. Só que a gente nunca mais precisou ensaiar essas músicas. A gente só chega e passa e está pronto. Vamos tocar ano que vem, não precisa mais ensaiar. A gente já sabe que a gente toca, a gente já... A gente gastou tempo naquilo. Então, de montar esse repertório assim. Porque quando você vai ficar... Quando você fica ensaiando, tipo, Ah, vamos passar cinco, mais cinco no outro ensaio, mais cinco no outro... Não existe música que vai gravar. E não vai ter qualidade também, né? Você não vai ter qualidade. Não tem tempo para... Se o ensaio é de uma hora e meia, duas horas, você não consegue trabalhar legal assim com músicas. Mesmo que os músicos sejam violentos assim. Então, diminuir as músicas para você ter um tempo de qualidade treinando isso. O que acontece muito nos ministérios de louvor e nas bandas é isso, sabe? Você passar a música, né? E acaba que você nunca vai conseguir gravar. Você sempre precisa de estar com a cifra ou... Alguém está lembrando porque você não... Pô, eu não sei mais tocar essa música. Porque eu toquei ela há três semanas atrás e tenho que tocar de novo e eu nem lembro. O ensaio foi de meia hora. Então, é isso. Sim, então, uma coisa muito importante é essa parte de repertório. Você trabalhar em cima de uma música. Trabalhar até você gravar, montar o arranjo. São duas músicas só por ensaio. Nossa, tenso. Mas você nunca mais vai tocar nessa música. Só quando você for tocar. Ou quando passar muito tempo... Vamos passar aquela música? Vamos. Ah, não lembro. Daí um cara dá um acorde assim. Ah, lembrei. Igual ontem eu fui ensaiar mesmo com a minha banda e o teclado disse. Não, não lembro dessa música. Daí eu fiz o groove. Ah, lembrei. Já lembro de tudo. E a música é rapidinha assim. Então, no começo você vai gastar mais tempo para montar esse repertório de, por exemplo, 10 músicas, né? Então, se você montar umas 10 músicas, você vai precisar de 5 ensaios. Mas depois disso, cara, você não precisa mais passar essas 10. Então, você vai usar os ensaios para acrescentar mais músicas. Acrescentar mais duas. Acrescentar mais uma. Então, é uma forma que funciona. Alguém quer perguntar alguma coisa? Ou expor alguma situação sobre isso? Funciona assim? Eu tive essa experiência esse ano com a mística. Porque, quando eu cheguei, o pessoal tinha muito costume de usar, até hoje eu, mas é muito costume de usar a cifra nas músicas. Eu falo muito para o pessoal, gente, a cifra não é para a gente ficar amarrado. A gente tem uma consulta rápida, se a gente esquecer alguma coisa, principalmente a música nova. Então, a gente costuma fazer 5, 6 festas por um ano. Então, a gente ia passar os ensaios, o pessoal ia passar os ensaios, e saiavamos e falamos, assim, 5, 6 músicas em um dia, 5, 6 músicas em um ano, às vezes, 5, 6 minutos, mas a gente não queria dar aula. Então, quando eu assumi a liderança, eu falei assim, gente, vai não cansar, porque é cansativo, e era de noite, quando a gente chegava no trabalho, a gente pegava, sabe, as músicas, duas, músicas, mais duas, mais duas, mais duas. Chegando no final do dia, chegando no final do ensaios, ninguém passa, ninguém sabe o que passa. Então, aí, o vergonho de você errar uma música no meio da apresentação, a gente evitou isso. Evitou de quê? A gente teve o direito de ser, a música, poder ficar salvada ali em casa. Então, assim, a gente ensaiou ela, todo ensaio foi a gente, todo ensaio, não ensaiou ela. No final, a gente conseguiu fazer todas as páginas da música, todos os arranjos. Então, assim, os ensaios são muito importantes, mesmo que a gente não tenha uma técnica curada, uma leitura mais curada, se a gente ensaiar direitinho, pegar as músicas, saber a dificuldade de cada um, mesmo que seja quatro, os músicos não são quatro, os músicos é cinco. Bem tocados, é. É melhor que você tocar aquela multidão de músicas, que na hora que está na duração, aí todo mundo fica esperto. Então, assim, uma coisa que eu estou tocando muito no meu ministério do Ouro é que a gente ensai, bem que tem ensaios, nem que seja uma música grande para os órgãos, mas se há música, nós não temos problema. É, é verdade. Então, essa qualidade de ensai é muito importante para o grupo, sabe? Para você, não só de passar a música, mas de você decorar a estrutura da música, decorar a harmonia da música, decorar o que você está fazendo, o arranjo, como você está tocando, para mais para frente não precisar voltar do começo. você já tem, você já lembra dela, já, né? Você sabe o nome de quantidade e de qualidade, né? É, com certeza. Você faz dela um queimando, você tira ela, você presta atenção nos detalhes, tudo direitinho, sai com a música bacana, como você falou em início, em questão de baterista que ele está virado, está escrito só lá, você combina com tal música, igual a música David Kieler, que é boa, alguns profundos, né? Você pode fazer, entra na música. Então, a música é mais de educação, a gente, né? Trabalha o mundo com aquele, chega num momento que está recensolado, uma música mais teclado, você organiza isso na aula de ensaio. Isso é muito importante. É, pode falar. É bom também, né? Depois nós vamos pegar uma música para ensaiar, então, para pegar e para tocar. Antes de ensaiar, no caso, cada um pegar a sua parte, quando pegar o meu som, vou treinar o meu som, chegar pronto, né? A gente vai treinar a parte espirada dele, a parte espirada dele, a gente vai treinar as coisas dele, chegar pronto, a pessoa só vai montar aquilo ali e tirar os livros, assim, de como fala. Ficar trabalhando, no sentido, assim, de... De não ficar pegando no ensaio, né, as coisas, né? É, no ensaio, não é momento de se pegar no ensaio, para corrigir, né? É, é legal sempre, sempre do líder, não sei se todo mundo aqui é líder de louvor, ou se faz parte, se você dá a ideia também, de, às vezes, antes do ensaio, você falar, galera, a gente vai ensaiar essas músicas para a semana que vem. Dá uma escutada, né? Decora a harmonia e tal. E chega lá, meio que pronto, né? No ensaio que eu faço com a minha banda, assim, eu não faço isso. Mas eu chego, eu, tudo pronto. O que que... Eu chego com a parte da harmonia pronta, o arranjo pronto para o baterista, para o baixista, e falo, ó, a gente vai fazer mais ou menos assim. E já flui melhor, porque eu já sei as músicas e já sei como que a harmonia vai ser. Quando é uma música mais complicada, assim, que tem muito acorde para o pianista, que está num tom bemol, assim, num mi bemol, eu mando para ele antes, ó, tira essa música aí, que a gente não vai gastar tempo, assim, no ensaio. A gente vai gastar no conjunto. Então, essa parte de repertório é importante para isso. a gente saber montar um repertório, porque dentro da igreja a gente não sabe montar repertório, a gente passa as músicas, assim, sabe? Isso não é só aqui em BH, não é só em Minas Gerais, é no Brasil todo. Eu falo isso porque eu viajo tocando em outras igrejas e eu sei que a gente tem problema com isso no Brasil todo. A gente não gasta tempo, assim, de repertório, como se fosse uma banda mesmo, sabe? A gente passa as músicas. Então, cai muito o nível, por isso que a gente tem pouco músico de qualidade dentro da igreja, pouco... Isso reflete em tudo, porque começa de baixo, né? Começa assim. A gente tem... Não cria nada, porque, por exemplo, se você vai passar seis músicas, cinco músicas durante um período de ensaio, você não vai criar nada, né? Agora, se você passa duas durante duas horas, você tem uma hora para criar dentro de uma música, às vezes mudar um acorde, às vezes mudar uma frase, uma introdução, que já vai dar uma outra cara. E é muito mais legal, cara, quando você está criando alguma coisa, sabe? Te dá muito mais incentivo de tocar. Beleza? Alguém quer expor mais alguma coisa para a gente terminar? Não? Então, é isso aí, gente. Obrigado. Espero que... Isso tenha acrescentado no conhecimento de vocês, para vocês levarem para o ministério de vocês e ajudar. Beleza? Valeu. Bom, bom, sim. Fica aí, que a gente vai fazer... Obrigado. Obrigado. Obrigado.